Oi meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, mais um vlog que já é de costume, né, temos vlogs por aqui todos os domingos, e hoje inclusive é domingo, estou eu aqui gravando um vlog pra vocês, estou com a cara amassada porque acabei de acordar, sim gente, acordei, lavei o rosto, tomei um café e vim conversar com vocês um pouco, porque eu preciso bater um papo com vocês, precisava começar esse vlog, e hoje vai ser um dia especial, digamos assim, porque a gente vai montar nossa árvore de Natal, então eu queria começar esse vlog e ao mesmo tempo bater um papo com vocês, tá bom? Então bora rodar a vinheta, conferir mais um vlog. Bom gente, antes de mais nada, eu peço desculpa pra vocês por essa cara amassada, afinal eu acabei de acordar e eu acordei tarde hoje, porque hoje é domingo e eu me dei o direito de dormir, bastante gente, juro pra vocês, agora é uma hora da tarde, treze horas, eu dormi de verdade, já fazia tempo que eu não dormia tanto assim, até tão tarde, sabe? Eu sempre acordo mais tarde, tipo dez e meia, onze horas, domingo então é mais ou menos esse horário mesmo, dez e meia, onze horas, mas não tão tarde assim, às treze da tarde. Por que que hoje eu fiz isso? Porque ontem foi dia de faxina aqui em casa, inclusive, essa semana que passou foi uma semana muito atribulada, muita coisa pra fazer, a gente até saiu, viajou, fez uma correria que vocês não tem noção, então juntou tudo e eu acabei ficando cansada, e hoje eu falei, não, eu vou me dar o direito de dormir, até queria saber de vocês, se vocês também tem isso, sabe? Tem dias que a gente tira e fala, não, eu vou me dar o direito de dormir, e enfim, aí eu falei, bom, vou começar o vlog, já tarde mesmo, fazer o quê? E também já vou começar a pedir desculpa pela minha cara amassada, tô de pijama ainda, esse pijaminha de oncinha eu tô usando ele direto, sei que vocês me veem assim, usando ele direto, porque ele é muito confortável. É a vida, realidades, realidades, eu gosto de compartilhar com vocês a minha realidade, eu não sou essas pessoas que ficam fazendo ceninha, não, blog aqui vocês já sabem que são assim, coisa simples mesmo. Inclusive, ontem a gente fez faxina na casa, a gente comeu, foi aquela faxina de fim de ano, sabe? Pra deixar tudo organizadinho, bonitinho pro Natal, inclusive a gente vai montar a árvore de Natal hoje, meu marido tá ansioso pra montar essa árvore, eu falei que só iria montar, a nossa árvore vai ser simples, mas eu vou registrar pra vocês. Falei que a gente só ia montar essa árvore quando a gente limpasse a casa, então a gente limpou ontem justamente pra fazer logo essa montagem dessa árvore, e a gente fez aquela faxina, gente, a gente lavou janela por dentro e por fora, geladeira por dentro e por fora, banheiro, nossa, lavamos tapete, eu tô moída, cansada, e nesse movimento a minha unha virou um caco, e como eu trabalho com a minha aparência, eu preciso estar com a unha bonitinha, então eu estou aqui conversando com vocês e ao mesmo tempo, ó, fazendo a minha unha. Acabei de tirar o esmalte, agora eu vou dar uma limpadinha aqui com alicatinho, tirar cutícula e tudo mais, enquanto eu vou conversar com vocês, tá bom? Queria bater esse papo pra falar pra vocês, estou aqui fazendo meu trabalho, por isso que eu vou ficar olhando pra baixo. Pra falar pra vocês que, contar um pouquinho sobre minha rotina, afinal a gente trabalha com isso, com rotina, o vlog se trata disso, então eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês por que que hoje eu acordei tarde. Então ontem eu fiz faxina na casa, fiquei cansada, a gente não jantou em casa porque depois de terminar, a gente terminou a faxina, nove e meia da noite. Tava muito cansada, então a gente resolveu sair pra comer, a gente foi comer no Reviro, aqui perto de casa, um restaurante de duas quadras, se arrumei, fui lá comer, quando voltei já era onze e meia da noite, o marido foi descansar, a Rafa foi descansar, eu não, eu fui editar vídeo. Peguei um vlog, gente, que eu gravei pra vocês, de duas horas o vlog, eu tinha que diminuir ele pra menos que uma hora, ele ficou com cinquenta e nove minutos, acho que é um dos vlogs mais longos aqui do canal. E aí, vocês imaginem, pra cada uma hora de vídeo pra editar, eu levo duas. Esse vlog de duas horas, que era pra deixar uma hora, cinquenta minutos, eu levei quatro horas pra editar, então eu fui dormir tipo quatro horas da manhã, depois de ter feito uma faxina imensa na casa. Tava muito cansada, e aí eu falei, não, vou dormir mesmo pra matar o sono e descansar. Então, no domingo a minha rotina é essa, acordo mais tarde, faço a unha na mão, esquento o almoço, porque normalmente eu deixo o jantar pronto, hoje, por exemplo, não tinha janta, porque a gente saiu pra jantar ontem, mas aí eu faço alguma coisinha, tipo, acho que daqui a pouco a gente vai fazer uns hambúrgueres que já tá pronto e tal, aí a gente almoça, eu rafo o marido, depois eu faço a minha unha, depois eu me arrumo, gosto de me arrumar um pouco mais cedo, enquanto eu vou fazendo a unha, eu vou assistindo o vídeo das meninas, que é meu momento de sossego de folga, digamos assim, aí depois eu vou me arrumar, gosto de me arrumar um pouco mais cedo, tipo cinco horas da tarde, porque eu gosto de gravar o Reels pra vocês do look, isso demanda de tempo, então se eu começo às cinco, eu tenho duas horas pra me arrumar, né, e isso inclui fazer cabelo, escolher look e gravar o Reels para o Instagram, então, no Instagram, eu gosto de produzir esse conteúdo todo domingo, então demora um tempo, também, tem gente que julga, fala, ó, você leva duas horas pra se arrumar, mas, gente, não é só a mim, eu tenho que me arrumar, arrumar o Rafael e gravar o Reels pro Instagram, daí, 19 horas a gente vai pra missa, quando a gente volta, a gente passa em algum lugar pra jantar, viemos pra cá, assistimos vídeo, esse é o meu domingo, na segunda-feira tem vídeo de looks da semana aqui no canal pra vocês, eu tenho que editar vídeo, então, acordo cedo, lavo uma louça, preparo café, dou café com o meu filho, arrumo a cama, ajudo ele tomar banho, se arrumar, preparo a escola, dou almoço, levo pra escola, volto, almoço com o marido, aí o marido sabe a trabalhar, aí eu vou editar vídeo, que é o vídeo de looks da semana, termino de editar o vídeo, assim, em cima da hora de buscar o Rafael, vou buscar o Rafael, volto, já é, tipo, cinco e meia, seis horas, faço o café da tarde, tomo o café da tarde, eu, o marido, o Rafa, daí, é, já vou pra cozinha, lavo a louça, nem pro fogão, enfim, passo uma vassourinha na casa se precisar, e já me preparo pra fazer janta, faço janta, janto, vou descansar, lógico, aí a gente descansa, assiste sério, algo do tipo. Na terça-feira, eu tenho que editar o vídeo da quarta, porque quarta-feira eu tenho publi, então, eu já adianto esse trabalho aí, a mesma rotina é da segunda, como eu falei aí pra vocês, aí na quarta-feira eu tenho publi, então, eu vou, né, gravar fora, externo, vou lá nas lojas gravar, pro Instagram, depois que eu passo o dia, eu levo o Rafa pra escola, faço toda aquela rotina de segunda, a parte da manhã, acordo, arrumo a cama, passo café, dou pro Rafael, lavo a louça, dou uma organizada na cozinha, esquento o almoço, dou pro Rafael, levo ele pra escola, volto, almoço com o marido, depois eu me arrumo e vou fazer minhas probes na rua, de lá eu já vou buscar o Rafael na escola, a gente chega em casa já às seis, seis e meia, já vamos tomar nosso café da tarde, e depois eu vou preparar a cozinha pra fazer janta, na quarta-feira. Na quinta-feira é dia de gravação, então, é um dia corrido também, gravação aqui pro canal, eu produzo os dois vídeos que eu publico pra vocês aí, daí eu vou, é uma correria, faço toda aquela rotina, a partir da manhã de levar o Rafael na escola e tal, vou me arrumar assim que volto, já começo a gravar, gente, eu termino de gravar dez horas da noite, na quinta-feira, aí eu nem faço janta, peço alguma coisa pra comer, daí na sexta eu tenho que pedir marmita na hora do almoço, porque a gente, né, não deixei janta pra esquentar, e aí na sexta é dia de edição de vídeo de novo, porque tem vídeo no canal, aí é aquela mesma rotina de segunda-feira. E no sábado, gente, é dia de limpar casa, aí eu tiro o dia pra limpar casa, lavar banheiro, fazer aquela organização, limpeza, não é faxina, faxina igual ontem, que foi fim de ano, que é faxina de fim de ano, sabe? É uma faxina mais leve, eu lavo o banheiro, barra a casa, passo pano, lavo um tapete, alguma coisa assim, e sempre lavo roupa também no sábado. E aí, no domingo, é essa rotina de hoje. Enfim, só queria explicar isso pra vocês, porque tem gente que não entende, acha que a nossa vida é tranquilinha, que eu não preciso fazer mais nada, só editar vídeo, mas tudo demanda de tempo, inclusive gravar vídeo, porque querendo ou não, tem tudo um por trás. Eu tenho que organizar o local onde eu vou gravar vídeo, eu tenho que fazer uma make no cabelo, eu não sei vocês, mas lavar cabelo, secar, passar, modelar, chapinha, ou alisar, ou babyliss, enfim. Leva tempo? Fazer maquiagem, fazer unha, isso leva tempo. Daí você vai organizar o ambiente, né, onde você vai gravar, você vai organizar os looks, por exemplo, looks e inspirações, que é um dos vídeos que vocês mais gostam. Eu começo bem antes, porque eu tenho que ver os looks que eu vou me inspirar já na internet, se eu levo uma hora, duas horas pra achar todos os looks. Daí eu vou montar ele na cama ali, deixar eles bonitinhos com as peças que eu tenho do Wear Hope, se eu levo mais uma hora. Daí eu vou fazer o que eu falei pra vocês, me arrumar, leva mais uma hora, uma hora e meia. Daí eu vou organizar o ambiente, enfim, demora para caramba, tudo demanda de tempo. É um trabalho que eu gosto, que eu amo, que eu não estou reclamando, tá? Antes que alguém venha criticar, só tô compartilhando com vocês como que é, pra vocês entenderem como que é, e porque é uma curiosidade de algumas de vocês. E aí, a minha vida é assim, uma correria, por isso que hoje eu me dei o direito de descansar. Agora eu tô fazendo a minha unha aqui, daqui a pouco eu vou almoçar. Vou picar a minha unha dessa cor aqui, ó. Grão de pico, da Risqué, e vou fazer uma... Vou passar esse granulado rosê, uma filha única, tá? Daqui a pouco eu volto com a minha unha pintadinha. Tá até meio duro o meu esmalte, que ele é mais velho. E com o nosso almoço, tá bom? Pra gente montar a nossa árvore juntas. É simples, mas é de coração. A gente vai montar juntos. E além do mais, eu quero levar vocês um pouco na missa junto comigo, tem outros rolês. É isso aí, meus amores. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, tá? Deixa eu terminar a minha unha aqui. Tchau. 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 E o nosso almoço hoje vai ser hamburgão mesmo, que a gente fez aqui em casa. Esse daqui é do Rafa, que não tem alface, não tem queijo, só tem maionese e o pão, porque ele não gosta. Mas a gente já tá preparando os outros, ele vai comer primeiro, por isso que eu estou registrando aqui pra vocês. Esse vai ser nosso almoço de hoje, porque como eu disse, né? Ontem a gente acabou limpando a casa, não deu tempo pra fazer janta pra sobrar pro almoço. Enfim, acordei tarde, estamos aqui comendo um hamburgão. É sempre bom ter esses hambúrgueres congelados em casa. Bom, gente, o nosso hambúrguer é um pouco mais aprimorado que o do Rafa, tá? Temos aqui alface, mussarela e ovo, porque hambúrguer com ovo é uma delícia. Queria colocar bacon, mas tinha acabado o nosso bacon, enfim. Tá pronto, vamos comer, porque precisamos encher a barriguinha. Infelizmente, não tinha comida pronta e como eu falei pra vocês, ontem foi um dia corrido, hoje é um dia descanso, então a gente preparou o que era mais prático, tá? Uma delícia, bora papar. Gente, pintei a minha unha, olha só a situação, como ficou. Eu amei. O que vocês acharam? Eu pintei, como eu falei pra vocês, o grão de bico da Risqué e fiz uma filha única aqui com aquele glitter. Ah, eu gostei. Ficou um nude bem, quase da cor da minha pele, então, por mais que tenha sido eu mesma que tenha feito, inclusive, deixo essa dica pra vocês. Quando vocês estiverem com pressa ou cansada e quiser dar um jeitinho nas suas unhas, usam nude, porque aí o nude, se você fizer alguma cagadinha, sabe, borrar alguma coisa, não vai chamar tanta atenção, afinal, ele funde meio que com a pele até os borroquinhos. E eu amei o resultado. Ficou top. Eu pintei de nude pra ficar assim mesmo, mais clean. E olha que chiqueza, minha gente. Como que a gente guarda as nossas decorações de Natal? Assim, simples. A caixa da árvore, a gente guarda a árvore como veio e aqui nessa caixa da Zara, a gente guarda os enfeitos. É isso, entendeu? Porque a gente guarda lá no sótão, digamos assim, em cima, no telhado da casa. Então, precisa colocar dentro da caixa, mas... É a realidade do brasileiro. A gente não tem essas coisas de caixinha, de plástico bonitinho pra guardar, não. Vai aqui mesmo. Agora a gente vai montar nossa árvore de Natal todos juntos. A gente vai montar nossa árvore de Natal todos juntos. A gente vai montar nossa árvore de Natal todos juntos. Então, isso vai montar nossa árvore de Natal todos juntos. A gente vai montar nossa árvore de Natal todos juntos. Bom gente, esse é o resultado da nossa árvore Ó, a gente colocou ela em cima daquela mesinha que fica ali no canto E ela ficou assim Ficou bem bonita E o legal é que você olhando daqui pra lá Você vê o jardim de inverno de fundo, né? Então fica uma coisa mais remetente à natureza mesmo E o legal também é que como eu falei pra vocês Acho que no vlog anterior A gente consegue acender ela pela Alexa Alexa, acender luz natal Olha que lindo, gente Essa luzinha aqui no vídeo Ela parece fraquinha, mas ela não é Ela tá numa função que tem que mudar ali, né amor? Pra ela piscar mais E ela é colorida Eu preferia que fosse uma luz toda amarelinha Pra combinar com a decoração Que é dourada e vermelha, né? Mas ficou legal É a nossa árvore de natal que tem pra hoje Tá simples, mas tá bonita E isso, meus amores Essa parte de montar a árvore Olha lá, agora começou a piscar Ficou bem mais bonito Bom, agora eu vou me arrumar pra igreja Eu pintei minha unha como vocês viram Já almocei E demandou de tempo isso aqui Então já faz algum tempo a gente tem que ir se arrumar Começar a se arrumar logo pra eu gravar um Reels antes de sair Tá bom? Essa é a nossa árvore de natal Ali embaixo a gente colocou a sainha da árvore de natal Que eu mesma fiz há um tempo atrás E esses embrulhozinhos de presente Que eu também fiz há um tempo atrás Então coloquei ali pra decorar Ficou bem bonito, né? O que vocês acharam? É isso Árvore de natal simples e bonitinha E essas decorações aqui É tudo misturado Por quê? Porque a gente vem juntando há muitos anos Então a gente teve uma árvore menor A gente comprou bolinhas menores Aí foi aumentando gradativamente a árvore Até chegar nesse ponto Então as bolinhas são menores mesmo E é isso Eu não vou ficar investindo dinheiro nisso Porque te usa só no fim do ano mesmo Tá bonito, tá legal Bu, vocês piscaram e cá estou eu Agachada, né? Porque eu tô posicionando a câmera Para gravar o meu Reels Já estou pronta, prontíssima Fiz uma make bem suave, bem leve O cabelinho deu uma ajeitada Lavei a franja pra ficar com o voluminho mais, né? Porque senão fica muito murcho Já escolhi o look, separei aqui Já arrumei o Rafael Porque o Rafael precisa da minha ajuda pra tomar banho Escovar os days, vestir a roupa Escolher o look, enfim E agora eu vou gravar o Reels Pra postar pra vocês lá no Instagram Durante essa semana Gosto de gravar e registrar o Reels do look, gente Tô agachada porque Tô posicionando a câmera Pra gravar o bendito Reels E eu fiz tudo isso Em uma hora, tá? Pra quem fala que eu demoro pra me arrumar Eu, na verdade, comecei a me arrumar 5h30 Agora é 6h20 Então foi menos de uma hora Nesse tempo, nesse meio tempo Eu dei banho no Rafael Ajuda ao Rafael tomar banho E se trocar também Então, é isso Bora gravar o Reels Daqui a pouco eu mostro o meu look Pra vocês na frente do espelho Beleza? Tcharam, minha gente Cá está o look de hoje Look de missa Acabei de gravar pra vocês looks da semana E quem quiser detalhes é só conferir Provavelmente já vai ter saído aí Estou de calça afetaria Ontem, quando a gente saiu pra jantar Tava frio, gente A gente passou frio Vocês acreditam nisso? E hoje Tá calor Não dá pra entender Eu até tirei um blazer pra sair, sabe? Pensei que iria usar ele hoje Não sei se vai rolar Vou levar ele Mas não tenho certeza se vai rolar Então eu tô com blusinha da Renner Calça cheia Cintinho cheia Tamanco Renner Tô toda de cheia em Renner A única coisa que não tá assim Cheia em Renner É a bolsinha da Riachuelo De Matelacê perfeita Essa bolsa é perfeita A gente me arrependo muito De não ter comprado a Off-White E também a creme A beige Mas enfim O Luquinho tá assim Bem arrumadinha, né? Estava até falando pra vocês Que eu estou pendendo mais Pra esse estilo elegante Então eu tô gostando muito Bom, é esse o Luquinho Deixa eu ir pra não atrasar Se eu conseguir Eu gravo alguma coisa pra vocês Da missa, ok? Então Nós podemos caminhar Em direção à Vitória Nós somos seres de Vitória Só que aí tem a tentação De partir do problema Na nossa vida Para estudar No caminho de Vitória Vem batendo No nosso coração Para que nós cortamos O foco Naquilo que É a realeza de Deus Por isso que Devemos estar atentos Às vezes A voz de partido Que chega A nosso ouvido Chega A nossa orelha E quer desilhar O nosso caminho Ficarão de Deus Ficarão de Deus E aí Funciona Se tu é um cabrinho Que não sabe Que não sabe perdoar Se tu é um cabrinho Que não sabe amar Se tu é um cabrinho Que não sabe ter docilidade Sinto muito Mas isso não é Graça de Deus Isso é tentação Do inimigo Na sua vida É por isso que Deus Peça do mundo Para vocês E aí então As ovelhas Entrarão Todos No bem Dos céus A glória Da eternidade Acontecerando O próprio Deus Sentado no trono Em majestade O poder Glória Luz Faz Alegria Nosso coração Bom povo Aqui de dentro Do carro A noite Estou gravando Para vocês A fachada Da lanchonete Que a gente vai comer Essa daqui mesmo Que é o Grilled Game Burg É uma hamburgueria De jogo Você entra lá dentro Eu já mostrei Para vocês Eu creio Aqui no canal E aí tem a mesinha Toda do Mario Decorada E tal Aí tem o videogame Também Para você jogar Com a sua família E aí você faz O pedido Fica aguardando Enquanto isso Você vai jogando Eu vou mostrando Para vocês lá dentro O lanche aqui Também é bem gostoso O Rafa quis vir aqui Depois da missa A gente sempre Tava para comer Então viemos hoje Aqui Faz tempo que nós Não viemos Então acho que vai Ser top Bora com a gente Olha só pessoal Como que é o ambiente Vou gravar assim Meio por cima Sem tirar a privacidade Dos outros Mas é bem bonitinho Cada mesa tem Uma TV Deixa eu mostrar A nossa aqui Para vocês Tem uma TV Aí na TV Tem os jogos Disponíveis Assim que você faz O pedido Eles liberam A TV Para você jogar E aí tem dois controle No caso Joga o pai e o filho E aí tem um lugarzinho Assim bem legal Ali para tirar foto Também Do Mário Enfim Quando chegar o lanche Eu mostro para vocês Que é o importante Pessoal O combo vem o seguinte A gente pediu o combo O grande nosso Vem o hambúrguer Assim com alface Queijo Bacon E etc Aí vem a porçãozinha De batata Dentro desse textinho Que eu achei um charme E o do Rafa Vem um pouquinho menor Porque ele não gosta de alface Vocês já sabem disso Então a gente almoçou o hambúrguer E a gente vai adiantar o hambúrguer Parabéns para nós Mas é que eles queriam muito Vem aqui por conta do videogame Então essa é a nossa Jantinha Oi minha gente Cá estamos em casa Depois de comer Encher a barriguinha Depois de também Escutar a palavra do senhor Consumir a palavra do senhor Que também é muito importante A gente já chegou aqui em casa Ai meu Deus Tô tentando arrumar bagunça Mas parece que eu tô quebrando tudo aqui Bom Agora São 10h50 da noite A gente demorou um pouquinho Porque depois da missa A missa durou um pouco mais hoje E aí depois a gente foi comer E demorou um pouquinho também Mas Agora chegamos em casa E eu tava pensando Eu tenho que gravar um vídeo Pra essa semana Pra quarta-feira E amanhã eu tenho que editar vídeo Como eu falei pra vocês No início desse vlog Eu tenho uma rotina já Então Eu só iria gravar vídeo Nessa semana Só na quinta Só que eu tenho que postar vídeo Na quarta E eu não tenho nenhum conteúdo produzido Normalmente eu gravo Uma semana antes Na quinta-feira eu gravei Mas eu gravei um Que foi o Lux Inspirações Deu muito trabalho Então Eu postei ele na sexta E fiquei sem contato Pra postar Quarta-feira agora Dessa semana Eu já tava pensando Em Gravar O vídeo de favoritos do mês Logo Então Acho que eu vou Aproveitar que eu tô arrumada Vou dar um retoque aqui na make E vou lá gravar Que é um vídeo mais simples É na edição Que dá trabalho Porque aí eu tenho que postar Fotos dos looks Das peças favoritas Então Acho que eu vou fazer isso Vou dar um retoque aqui na make E já vou lá Bem luxo mesmo Aproveitar né Meus amores Porque Primeiro que eu tô no pique Ainda é dez e pouco E segundo que Eu me poupo O resto da semana De Ter que fazer outras coisas Eu vou dar um retoque aqui Só pra esconder Um pouco do brilho Da maquiagem Que querendo ou não Fica oleosa né Durante o tempo Que a gente tá Utilizando Vou dar um retoque também No blush Pra ficar um arzinho Mais saudável Passar um batom E vou lá gravar Mas eu tenho que separar Os itens também Que serão os favoritos Essa parte eu tenho que pensar E ver se não é repetido Do mês passado Então Tem que desligar aqui Depois eu falo com vocês Tá bom Eu vou gravar esse vídeo Para antecipar meu trabalho Bom minha gente Cá estávamos Eu Cá estávamos eu No caso eu sozinha Comigo mesma Mas gravando pra vocês Acabei de gravar Os favoritos do mês Graças a Deus E aí eu fui dar uma olhadinha Na minha agenda E eu já tenho um vídeo Programado pra quarta-feira Já tenho uma ideia Do que eu vou postar Então eu não precisava Gravar esse vídeo hoje Mas foi bom Porque eu já dei uma adiantada Essa semana Eu vou ficar mais tranquila Graças a Deus E aí Eu vou deixar esse vídeo Favoritos do mês Para o dia primeiro Sexta-feira Então Já adiantei meu trabalho Por aqui Estou muito feliz Esse vlog Quando vocês estiverem assistindo Já vai ter passado muito tempo Então Vocês com certeza Já vão ter conferido Esse favoritos do mês também Eu agradeço Inclusive desde já Com antecedência Porque eu sei que vocês vão assistir Pra aquele apoio E olha aqui pessoal Que temos Aqui no escritório de novo A minha arvorinha De Natal Que sempre vem pra cá Todo fim de ano Ela vem pra cá Essa arvorinha de Natal Foi a primeira arva de Natal Que a gente teve Quando era só eu e o marido A gente compra essa arvorinha Pra simbolizar Só Pra falar que a gente tinha Que a gente era uma família Então a gente tinha nossa árvore A gente montava todo ano Na nossa sala mesmo De estar Mas era num cantinho E era só isso E ela era exatamente Do jeito que vocês estão vendo aqui Toda vermelhinha Cheia de lacinho e tal Até que um dia A gente resolveu trocar E comprar uma maior Então ela ficou meio de cantinho Eu lembro que esse pezinho Dela tinha quebrado Aí por esse motivo A gente teve que trocar Só que aí meu marido Foi lá e colou Consertou E aí deu pra continuar E aí deu pra continuar usando ela Só que não na sala A gente já tinha uma maior E essa que a gente tinha Ainda quebrou A gente comprou outra Um pouquinho maior E assim foi indo Mas a decoração É a mesma A arvorinha é a mesma Desde o início Então ela tem um Como é que eu posso dizer Uma recordação simbólica É isso A gente consegue lembrar Assim Vai me passando pela cabeça Várias cenas Da gente montando Essa arvorinha pequenininha E aí depois que a gente mudou pra cá Eu comecei a colocar ela Aqui no cantinho Todo fim de ano Porque aí Querendo ou não Conforme eu gravo o vídeo Fica o símbolo do Natal Aqui também No fundinho do vídeo Principalmente quando eu for gravar Vídeo de looks e inspirações Pro Natal Com certeza vai ter esse ano Então ela já tá aqui Decorando nosso novo Nosso ambiente Né? Tá bem bonitinho Então é isso Agora que eu terminei De gravar aqui O salário do mês O que que me resta? Guardar a bagunça Porque vocês não tem noção Da bagunça Deixa eu mostrar pra vocês A bagunça que fica aqui Pera aí Olha eu vou mostrar Até assim de longe Pra vocês verem Bom aqui no chão Temos quem? Pipoca Porque ele sempre Fica pertinho de mim Gente Onde eu vou na casa Todo canto da casa Ele vai atrás Ele só não vai no quarto De dormir Porque ele não gosta do ar Quando o ar tá ligado Ele não vai pra lá Mas onde eu vou Ele vai atrás É daí Aqui fica assim ó Eu coloco a rug light aqui Pra ficar aquela luz forte em mim Aqui atrás tem outra luz forte E aí eu coloco Algumas peças No chão Próximo a mim Pra eu poder conseguir Mostrar pra vocês E a bagunça vai acumulando Então isso aqui Por mais que não pareça Uma grande bagunça E não é Porque foi só um vídeo Que eu gravei É uma baguncinha Que eu já tenho que arrumar agora Porque se eu deixar pra arrumar amanhã Eu vou acumular outra bagunça em cima Aí meu marido também vai ver lá A roupa jogada Joga a roupa dele por cima Rafael Widen Então eu tenho que manter organizado Tenho que guardar isso aqui Pra eles não fazerem o mesmo Entendeu Eu dou exemplo Fora E assim Por mais que sejam poucas peças Essas calças Na hora que eu fui tirar elas Caiu um monte Vocês lembram que eu organizei Minhas calças? Ah já fiz uma bagunça Eu vou ter que dobrar tudo bonitinho Pra não ficar feio Enfim Vou organizar a bagunça aqui Também vou tirar esse look Que eu estou usando Tomar um banho Descansar Amanhã a gente volta com mais conteúdo Bom dia meu povo Cá estão nossas bebidas de café da manhã Minha e do Rafa E eu fiz no mixer Obviamente Já estamos de manhã E eu estou aqui admirando Minha árvore de Natal Meu jardim de inverno Fica de fundo Tomando o meu caputino Que agora eu só faço Nesse mixer da Shein Começando mais um dia por aqui Eu estou bem devagar Por isso que eu estou assim gente Já vou falar com vocês Primeiro eu vou tomar o café Dar aquela acordada Aqui tem café solúvel Então querendo ou não Já ajuda a dar aquela acordada mesmo Olha só meu povo Acabou de chegar um recebido pago Da Black Friday Um dos primeiros pacotes Na verdade ontem eu recebi um pacote Depois eu mostro pra vocês E hoje chegou mais um Vai chegando assim os fragmentos Devagar E eu doido pra gravar pra vocês Vídeo de comprinhas aqui pro canal Mas como que eu vou gravar Só tem dois recebidos ainda Eu tenho coisas pra chegar Comprei no saldo da Zara Poucas coisas mas comprei E comprei esse relógio Da Saint Germain E também fiz comprinhas Na Black da C&A Queria compartilhar tudo com vocês Porém com tudo todavia Como que eu faço Se só chegar aos pouquinhos Ó acho que acabou de chegar Mais alguma coisa Acabou de chegar mais alguma coisa Vamos dar uma verificada Mas só pra vocês saberem Esse relógio da Saint Germain Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Só um spoiler Marido foi lá receber pacote Olha só gente É um kit É o relógio E a pulseirinha da marca Eu vou dar detalhes pra vocês De preço Colocar no pulso Provar certinho No vídeo de comprinhas Tá bom Mas ainda tá na promoção Pelo menos até hoje né Enquanto eu estou gravando esse vlog Obviamente quando vocês estiverem assistindo Já vai ter passado Então vocês não vão encontrar mais Por este preço que eu paguei Porém eu acho que vale o preço cheio Gente é muito perfeito Depois eu mostro pra vocês detalhes Tá Agora eu tenho que me arrumar Porque eu tenho que ir Para o meu compromisso de hoje Minha publi Ok Vamos ver o que chegou no correio também Olha só meu povo Realmente Tinha acabado de chegar um pacotinho aqui Da Renner Esse daqui também foi Da Black Friday Da Renner Eu vou fazer um vídeo Com as comprinhas da Renner Eu já tenho alguns itens aqui em casa Eu só estava esperando chegar mais alguns E em breve sai pra vocês aqui no canal Tá Então não vou abrir esse daqui com vocês Até porque eu estou tentando esconder o nome aqui E porque eu já estou atrasada Preciso me trocar Já levei o Rafa na escola Preciso me arrumar Para a minha publi de hoje Tá Então bora se arrumar Oi gente Finalmente dei as caras aqui nesse vlog No dia de hoje Hoje só pra atualizar vocês É quarta-feira Eu estou aqui colocando os meus acessórios Pra ir fazer minha publi na pé quente Que é a loja de calçados Que eu sempre gravo pra vocês Lá no Instagram Inclusive vou até deixar meu Arroba aparecendo aqui na tela Pra vocês me seguirem E conferirem por lá Esses stories Que eu compartilho com vocês De sapato Tendências E novidades Que chegam lá na loja E também vou deixar o link Do meu Instagram Na descrição desse vídeo Que aí vocês só clicam Vão lá me seguir Tá bom? Bom, como eu falei pra vocês Hoje é quarta Eu não gravei segunda Nem terça Porque como eu disse No início desse vlog Na segunda e na terça Eu fico home office Só fico na parte de edição de vídeo Então demora Dar trabalho Não tem muita interessância Pra compartilhar com vocês As únicas coisas Que aconteceu de interessante Na segunda e na terça Foi que Chegou alguns recebidos Pagos da Black Friday, né? Só que esse tipo de conteúdo É para o vídeo de comprinhas Então eu compartilho com vocês depois Mas Então eu resolvi continuar o vlog Hoje, quarta-feira Que é o dia Mais interessante da minha semana Sei que é um pouco repetitivo Né? Porque querendo ou não São os dias que eu gravo mesmo Mas nem toda quarta-feira Acontece as mesmas coisas Por exemplo As novidades das lojas Da loja pé-quente Sempre são novidades Então Sempre tem coisa diferente Para compartilhar com vocês Além disso Eu também Sempre arrumo alguma coisa Para fazer, né gente? Por exemplo Hoje estou pensando Em dar uma passadinha na farmácia Para comprar Uma tinta Para retocar minha raiz, né? Que eu estou achando Que meu cabelo está começando A ficar muito escuro Eu acho que a cor Que eu pintei da última vez Ficou legal Que foi um loiro escuro acinzentado Ou foi um loiro médio acinzentado Uma coisa assim Quero dar uma clareada Vamos ver se vai acontecer Mas independente Hoje eu só vou comprar a tinta E aí eu vou com vocês Vocês vão ter uma noção Mais ou menos De que cor que eu vou usar Mas Para pintar mesmo Vai ser para o próximo vlog Então eu estou me arrumando aqui Para ir fazer essa publi Depois passar na farmácia Talvez eu vou passar na feira também Para comprar alguma coisinha Porque hoje é dia de feira E aí eu vou compartilhando Tudo com vocês Tá bom? Então Bora começar esse dia Estou aqui colocando Os meus acessórios Que são sempre os mesmos Mas Mas Chegou novidade por aqui Porque eu comprei na Black Friday Fiz comprinhas de acessórios E logo eu compartilho com vocês Tá bom? Então Bora para frente do espelho Que eu vou mostrar o meu look Para vocês daqui a pouco Bora comigo Tcharam Meus amores Lookinho do dia Passando na sua telinha Eu tinha planejado muito Para usar um look ontem Porque ontem Deu uma refrescada A gente teve até que dormir com Coberta Sério gente E Daí eu falei Bom Vou com um look mais quentinho Tinha planejado usar uma calça Etc E hoje não deu né Olha Eu estou suando Estou com o bíblio Gordo de suor aqui Então Eu fiquei meio confusa Perdido Não sabia o que usar Estou usando este lookinho Que eu achei que ficou até Bonitinho o resultado final Bermudinha da Zara Que ela bem afetaria Eu indico inclusive Para você Que quer estar arrumadinha Mais estilosa Elegante No verão Investi em bermudinhas Alfaetaria Tô com essa da Zara Cintinho Renner Da Satinato Com essa fivela linda Camisa C&A Uma camisa boa Gostosa de usar Fresquinha Listrada Mais antiga Apesar de ser 100% poliéster Ela é confortável Tá gente Acreditem em mim Mas nem existe no site Mas não estou falando Para vocês comprarem não Estou falando porque É confortável para este look Nos pés Rasterin que eu estou estreando Estreando comprinhas Gente Nem mostrei para vocês Um vídeo de comprinhas ainda Mas em breve eu vou mostrar Talvez eu já tenha mostrado Quando vocês estiverem assistindo Esse vlog Ela é linda Perfeita Peguei na Pequente A loja que eu vou lá Fazer pobre hoje Inclusive Ela é da Via Marte Eu estou apaixonada por ela E ela combina super com a bolsinha Que eu escolhi no look de hoje Que é essa daqui da Zara Combina com o look Então meu look é esse Se quiser mais detalhes Assistam o vídeo de looks da semana Partiu trabalhar Vamos comigo Acabei os provadores aqui Da Pequente Olha o tanto sapato Que eu provei gente Um mais lindo que o outro Não dei muito spoiler Para vocês por aqui Porque vocês vão assistir O provador aqui também No canal Hoje eu foquei em Sapatos de verão Papete Flat Rasteirinha Olha essa que linda Essa foi uma das minhas favoritas Inclusive da Beira Rio Super confortável Tem vários modelinhos De sandálias aqui na Pequente Todas são bem confortáveis Gente E aí eu tenho liberdade presente Para chegar aqui Eu pego as peças Eu provo Mostro para vocês Lá nos stories Então fica a dica Me segue lá no Instagram Vou deixar o arroba aqui De novo para vocês Não me canso de deixar esse arroba Que é para vocês me seguirem lá Entendeu? E poder conferir essas novidades E tudo mais Inclusive todos os recebidos Que chegou da Black Friday Eu já compartilhei com vocês lá Então vocês pegam em tempo real Tá bom? Agora eu vou me despedir Das meninas E vou lá Ver se eu acho a minha tinta Na farmácia Para depois buscar a Rafa na escola Porque o tempo voa Gente Já é 4 4 e 6 No meu relógio Porque o meu relógio está meio errado Acho que já é por volta Uns 4 e 10 Então partiu comigo Olha pessoal Já fui ali Comprei a minha tinta Comprei uma máscara também E uma água oxigenada Para pintar o cabelo Chegar em casa Eu mostro para vocês As minhas escolhas E agora eu vou buscar o Rafa na escola Bom meu povo Acabei de chegar em minha casa Meu lar doce lar E é o seguinte Eu fui chegando Eu fui chegando Um pacotinho comigo Hoje está o dia das entregas Entendeu? Esse daqui É da C&A Da Oceane Olha só Fiz uma comprinha No site da C&A De maquiagem Eu estava de olho Nesse aqui Gente Já faz um A base de um ano De verdade Vocês acreditem ou não E aí nessa Black Friday Baixou o preço Assim lá embaixo Eu nem sei se foi Black Friday Da C&A Ou foi da própria Oceane Que eles baixaram Mas vende no aplicativo Da C&A Então comprei Vou abrir aqui com vocês Bom vamos ver Em que posição Vocês vão ficar melhor Aqui para ver Tudo certinho Como eu falei para vocês Eu fui numa loja Para comprar produto de cabelo Eu ia numa farmácia Só que aí eu lembrei Que virando ali A rua onde eu fui gravar vídeo Na Pequente Tinha uma loja De cosméticos Próprio para cabelos Tipo uma loja de cabeleireiro Tem muita coisa de cabelo E aí eu falei Bom vamos lá Mais fácil para a minha pessoa Acabei Ousando Compreendo uma tinta Que eu não tenho certeza Se vai ficar boa No meu cabelo Mas Vocês sabem que eu sou doida Eu testo mesmo E eu estou querendo Me encontrar nas tintas E não nas luzes mais Primeiro Eu acho que luzes Acaba com o meu cabelo Segundo Eu não gosto No meu cabelo natural Porque Ele fica muito oleoso Quando eu não pinto E quando eu faço luzes Fica muito ressecado Entendeu Quebra bastante também Porque Meu cabelo é bem fino Então Eu pensei Eu vou começar a pintar Fora que pintar A manutenção é muito mais barata Por exemplo Eu compro a tinta De tipo 20 reais E eu mesmo Posso pintar em casa Já as luzes Eu tenho dificuldade De encontrar um lugar Que tenha Que faça um Entendeu Um bom trabalho Até hoje eu não encontrei Depois que a minha cabeleireira Foi embora daqui Já faz uns 3 anos Que ela foi embora E até hoje eu não encontrei Uma cabeleireira Que possa substituir Então Foi por este motivo também Que eu desisti das luzes Viu Aqui no interior de São Paulo Não tem tantas opções Assim É isso Bom A tinta que eu comprei Foi essa daqui Da Beauty Color É a 7.1 Ela é a Loiro natural Acinzentado Eu não queria muito clara Mas também não queria muito escura Não tenho certeza Se eu fiz uma boa escolha Nós saberemos quando No próximo vlog Porque eu não vou pintar Meu cabelo hoje Eu lavei ele ontem Nem falei isso Mas eu lavei ele ontem No vlog já fiquem ligadinhas E a cor da raiz Do seu cabelo Então eles colocaram Da seagem Mas eu queria uma coisa diferente Porque eu não estava gostando Dos produtos que eu estava usando Então eu comprei esse daqui Que foi bem baratinho Foi R$12,90 A tinta eu acho que foi Em torno de R$20 Esse aqui foi R$12,90 E eu achei principalmente Muito cheiroso É da Novex Eu lembro que quando Eu era mais jovem Eu usava muito essa marca Primeiro que era Um preço muito bom Eu gostava muito Daquele de oliva E esse daqui Ele está falando Que é para cicatrização Dos fios É um creme de tratamento Ultra profundo Ele tem hidratação Nutrição e reconstrução No mesmo produto E a ação em 3 minutos Então meio que me ganhou por isso 3 minutos Para fazer O que eu tenho para fazer Eu acho bem melhor Porque eu faço no banho Não adianta eu comprar Aquelas máscaras de cabelo Para ficar 30 minutos Com o cabelo Que eu não faço Simplesmente eu não faço Eu me rolo E nunca faço Porque eu sempre estou na correria Essa daqui ela tem Oligeolementos E peptídeos Misericórdia Alguém me explica O que é isso Para os seus cabelos Que estão gritando Por socorro Tá bom Então vamos ver Vamos fazer o teste Quando eu pintar Eu vou fazer Uma hidratação com ele Eu achei bem cheiroso Bom Comprei também Essa água oxigenada Porque a moça da loja Falou que Era bem melhor Eu investir em uma água oxigenada Que fosse mais potente Para realmente ter a cor Que está na caixa Do que a água oxigenada Que vem na tinta Porque segundo ela Normalmente Essas águas oxigenadas Que vem na própria tinta Não é boa E eu não tenho certeza disso Gente Porque da última vez Que eu pintei Eu pintei com a própria Água oxigenada da tinta E assim No geral Acabei gostando do resultado Mas realmente Não foi a cor que eu esperava Não tinha muito a ver Com a cor da caixinha Na dúvida Eu acabei comprando Essa daqui de cinco reais Da Yamaha Que é uma marca Que eu acho que é muito boa Volume trinta Aí o que eu vou fazer Eu vou misturar Metade dessa Metade daqui Vem na caixa Porque na caixa Vem essa daqui Que não tem O volume A gente já olhou lá Não vem O volume Da água Pelo menos aqui não Deve ter na Notinha ali Na fichinha Mas ó Ela vem assim Com esse aplicador Então eu vou tirar Metade dessa água Aqui O tanto que eu tirar Daqui Eu vou acrescentar Essa daqui Vamos ver se vai dar certo Vocês sabem que eu sou Essa pessoa E vocês só verão isso Nos próximos capítulos Desse canal Desse vídeo Porque vocês sabem Que aqui é tipo Uma novela Uma série Como vocês sempre falam Bom vamos abrir aqui Esse recebido Pago da CEA Na verdade não é recebido Pago não Eu peguei aqui O meu vale Então é recebido Recebido né Ai eu tava muito ansiosa Pra ver essa paletinha Da Oceane Porque já fazia um tempo Que eu tava querendo Ainda bem que veio Bem embalada Porque eles não me entregaram Em mãos Eles jogaram por cima Do muro de novo Como eles sempre fazem Mas eu não me importo Porque eu peço Pra eles fazerem isso E é da Marília Mendonça Olha que linda Essa embalagem gente Hoje só vem as embalagens Bonitas Olha isso Nossa muito bonita Essa embalagem E ela abre assim Tá vendo É uma paleta É uma paleta Eu recebi da CEA Isso aqui gente Porque de uma certa forma O vale né A gente pega E pode escolher O que a gente pode Comprar aí No site com o nosso vale É uma paleta de Contorno Então ela tem o contorno O bronzer Tem o blush E tem o iluminador Aqui tem um espelhinho Pra você usar Não vou dar mais detalhes Aqui nem preço nem nada Mas eu lembro Que eu paguei um preço Muito bom Eu vou dar detalhes Pra vocês no vídeo Compus Ok Agora eu vou lá na feira Comprar uma alface Porque eu quero fazer um lanche E também porque eu preciso De alface aqui pra semana Vou levar vocês comigo Meu povo Vou na feira Entendeu Como eu só vou na feira Eu vou do jeito que eu tô E eu vou falar um negócio Quatro quadras aqui de casa Nem vou de bolsa Vou com o dinheiro no bolso Comprar alface só Então partiu comigo A feira A feira fica pertinho Da minha casa Por isso eu vim de a pé E a gente já vai chegando Já vai sentindo o cheirinho De pastel Ali na primeira Barraquinha pastel E tá meio paradinho Mas Tá ótimo Porque eu só quero alface Vou pegar meu alface Que fica na primeira Barraquinha aqui do lado E já vou embora Não sou obrigada Olha só pessoal Cinco minutos depois Já estou voltando Com um monte de sacola De verdura Porque eu sou focada Entendeu Fui comprar verduras E fora que eu tô morrendo De fome Vou comprar alface Pra fazer um lanche Ainda vou na padaria Comprar pão Olha só pessoal Fui na feira Só pra comprar alface mesmo Comprei dois tipos de alface Esse daqui que é o americano Que ele tem As folhas um pouquinho mais lisa E esse daqui que é o crespo Que tem as folhas Mais enrugadinhas É muito alface Estraga fácil Se você comprar de tanto Sim Mas eles vendem Metade da vareta também É tipo a vareta Com quatro pezinhos de alface Aí no caso Eu peguei essas varetas inteiras Porque eu dividi com a minha mãe Metade pra mim Metade pra ela Aí eu fico com metade de um Metade de outro Eu gosto muito dessa Americana Mas a crespa Pra fazer lanche é mais gostosa Eu acho né E aí Peguei também couve Que é aquele Você faz refogadinho Com feijão preto Feijoada sabe E Quento Cheiro verde É isso Só verdura mesmo Aqui tô com duas mangas enormes Que minha mãe trouxe Para mim Vou comer também depois E é isso Já voltei da feira E já vou voltar Lá na padaria Pra comprar o que? Minha coca sem açúcar De cada dia Retornável E pão Pra fazer um lanche Que eu tô morrendo de fome Vou fazer daqui a pouco Eu mostro pra vocês Fui lá na padaria Comprar pão Né E obviamente Coca sem açúcar Peguei uma fanta também Deu vontade Não sei porquê É Uma coisa que eu sempre pego Gente Eu até queria falar com vocês Sobre isso É o cueca virada Você já comeu esse Esse Pãozinho Ele é todo Caramelizado assim De açúcar com canela Chamado cueca virada Tipo um pão Uma massa de pão normal Mas com esses detalhes Que eu falei Eu gosto bastante Compro sempre Quando eu vou na padaria Trouxe um salgadinho Pro Rafa E é isso Eu vou fazer um lanchinho De pão francês Com peito de peru Alface e tomate Que eu amo Mostro pra vocês Mas antes eu vou tirar Essa minha roupa Tomar um banho Porque eu tô muito cansada Bom gente Meu lanchinho Da tarde Praticamente Meu almoço Barra, janta Café da tarde Enfim Vocês viram que foi correria Então eu não tive tempo Muito de comer É Vai ser basicamente Isso aqui ó Pão francês Eu coloco maionese Coloco alface Tomate Peito de peru E mussarela Coloco três fatias De peito de peru Porque eu não sou obrigada Entendeu Duas de mussarela Quatro rodelas de tomate Duas folhas de alface E é isso Marita chegando Eu vou comer Depois eu vou atualizando vocês Já é quase sete horas da noite Bom meus amores Cá estou eu Vou finalizar A noite de hoje Organizando As minhas semijóias Porque Acabou de chegar Um pacotinho de semijóias Que eu comprei E assim Eu tenho uma gaveta Cheia de biju Já mostrei pra vocês Aqui no tour Pelo closet Mas ultimamente Eu estou gostando E prezando muito mais Por semijóias Então As semijóias Eu gosto de guardar Separadinha Então eu tenho Esse porta semijóias Aqui Da Cheim Ele está velhinho Coitado Está até sujinho E aí Eu resolvi dar uma organizadinha Nele Estava assim Colar em cima de tudo Uma bagunça Vou dar uma organizadinha Nele hoje Até porque chegou novidade Aí logo Eu vou ter que guardar Aqui dentro E aí eu quero deixar Arrumadinho Tudo eu misturo Aqui colar Eu misturo brinco Eu misturo Está tudo misturado E olha Eu tenho esse colarzinho Que eu acho tão fofo Que ele tem uma chupetinha E uma casinha Que eu comprei Quando eu estava na faculdade E eu quase não uso Porque na verdade O cordão O cordão também é semijóia Eu comprei junto com Esse tipo de gente aqui Enorme Letra A De Andréia E Aqui tem alguns brincos também Tem esse franzidinho aqui Que algumas de vocês Sempre perguntam Quando eu uso Porque ele é diferenciado Bem bonitinho Só que o meu está ficando Não sei se vocês conseguem ver Está ficando meio esverdeado Eu preciso limpar Ele está sujo Tem que arrumar um jeito De limpar semijóia Sem danificar Esse daqui Ele é um metalzinho Que fica na frente da orelha E atrás ele fica Uma franjinha Na tarraxinha Perfeito ele Inclusive Algumas de vocês Me perguntaram Onde eu comprei Eu até mandei Para algumas de vocês Um link Da Tanamoda Tanamoda Tem desse brinco aqui E esse aqui também É da Tanamoda Inclusive Ele É prata com dourada Acho ele lindo Aí eu tenho esse colarzinho Que ele é perfeito Esse daqui Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo Desenvolver Bom, aqui é o cordão Ele é de prata 925 Esse daqui eu ganhei do marido No aniversário de casamento De 10 anos Ele vem com esse coraçãozinho aqui E aí você abre E dentro tem uma fotinha nossa Não sei se vocês vão conseguir ver E aí do outro lado Tá gravado o nosso nome Oswaldo, André e Rafael E aqui o Rafinha Uma foto que a gente tirou Lá em Curitiba Então São joias e semi-joias Esses daqui Tem alguns anéis aqui De prata Esse daqui Tem brincos Mais brincos Enfim Eu tenho que arrumar Esse aqui Porque tá uma bagunça E fora Que eu também guardo Algumas bijus Semi-joias Aqui nesse Porta organizadora Que não tá nada organizado Primeiro que eu misturei Aqui algumas bijus Por exemplo Esse bracelete é biju Comprei ele pra usar Assim Pra gravar looks E tudo mais Porque eu amo Bracelete Mas confesso Que ele já tá ficando Não sei se vocês vão conseguir Ver no vídeo Mas ele já tá ficando Escurecido Eu odiei a qualidade Ó Que ele oxidou E eu usei ele Acho que uma ou duas vezes Então é uma péssima qualidade E eu não paguei barato Eu paguei tipo Trinta e poucos reais Então Esse daqui Por exemplo Que é o único Que eu tenho assim Que dura pra caramba Já tem uma eternidade Perfeito Intacto Dourado dele E ele A regulava Ajustava Então Cabe no meu pulso Fino Eu comprei Numa loja Do shopping E eu paguei um preço Assim Razoável Em torno de cem reais E ele é ótimo Valeu cada centavo Porque ele tá aqui Intacto inteiro Então o que que eu aprendi Que por mais que seja barato Compensa comprar um de qualidade Porque por exemplo Paguei cem reais Esse aqui Esse aqui foi trinta Usei duas vezes Já era Esse aqui eu já usei Mais de cem vezes Já se pagou Entendeu Então não quero mais Comprar biju Porque não adianta Você pega até carinho Você gosta do modelo Mas aí o negócio Não fica bom Enfim Eu vi esses dias Tem uma loja na minha cidade Que eles vendem Esses tipos de biju Mas com ácido inoxidável Aí a menina Tá falando que não fica preto Eu vou testar Qualquer dia desse É um pouquinho mais caro Mas eu acho que se funcionar Tá bom E aí gente Eu tenho dois relógios Que eu deixo aqui Que são os meus relógios favoritos São esses dois aqui Da Cássio Que vocês sempre me perguntam Os bichinhos estão velhinhos Estão em ótima qualidade ainda Porém tem alguns risquinhos Porque eu uso muito São os meus favoritos Porque meu pulso é muito fino Relógio muito largo Fica feio Então eu já deixo eles aqui Pra poder usar no meu dia a dia mesmo E aqui ficam os anéis Que eu uso também no dia a dia Pendurados E eu quero arrumar aqui Essa pequena bagunça Que eu fiz durante O longo desse tempo Para também Suportar as peças Que eu comprei Eu comprei um relógio novo Da San Germani Que eu postei pra vocês Lá nas stories do Instagram Perfeito Vou mostrar pra vocês Aqui no vídeo de comprinhas Eu comprei Bracelete novo Junto com o relógio Eu comprei mais bracelete Também na loja Tá na moda Na Black Friday Então são semi-joias Peças de qualidades Que eu vou poder agregar Aqui junto com essas daqui Olha esse relógio Esse anel aqui Esse kit de anel Lindo Maravilhoso Que é esse Torcidinho Estilo croissant Eu tava doida Num anel assim Aí eu fui lá E comprei esse daqui Na loja Biju Eu acho que eu paguei R$25 nesse parzinho E olha aqui Como é que tá Todo oxidado Não sei se vocês vão conseguir ver Olha Dá pra ver aqui Oxidado Feio Horrível E aí Você vai sair com Não vai sair com um negócio desse Então Não adianta Investir Não adianta investir em biju Esse daqui foi A única biju Que eu investi Assim que ainda tá Numa situação boa Dá pra ver que Aqui ele tá Oxidado desse lado Tá vendo Mas pelo menos Aqui na frente não Então quando eu uso Só aparece essa parte Eu preciso comprar Querendo ou não A gente tem que fazer Esses investimentos Esse daqui ó Biju Caiu a pedra Aí não uso mais Eu vou até tirar aqui Porque não adianta ficar aqui Só que aí A gente viajou pra Curitiba Eu fui numa loja de prata E aí eu comprei esse daqui ó Prata 925 Perfeito Intacto Tá vendo Só dá uma limpadinha Ele vai ficando Ótimo E assim vai indo Tô substituindo Por biju As bijus Por semijóia Esse anelzinho aqui Por exemplo Olha que coisa mais linda Semijóia Melhor Porque só assim dura mais Este daqui Que você sempre perguntou De onde é Que é aquela pulseirinha De De Os 10 mandamentos Ela está totalmente Vocês conseguem ver Oxidada Assim Ficou escurecida Mas Essa pulseira Eu tenho há mais de 10 anos E ela é uma semijóia Que eu comprei na época da faculdade De uma amiga que vendia Então gente Ela começou a escurecer agora Mais de 10 anos E eu usava direto Eu quero levar ela em alguma loja Porque eu tenho um carinho Pra ela né Em alguma loja de De semijóias Pra dar banho E aí eu pagar a parte né Não sei quanto Tipos de coisa Mas eu vou ver se eu encontro Porque eu tenho carinho Por essa É Pulseira E eu não encontro mais Bom Eu vou organizar isso aqui E É Depois eu vou fazer janta Tá bom Bom Eu tenho esses parzinhos Assim Que são triozinhos De argola Tá vendo Essas daqui São mais larguinhas Daí eu tenho essa outra Que também é um pouco mais Larguinha E aí o que eu faço Com esses triozinhos Eu coloco eles todos juntos Assim Tá vendo Parece que é um brinco grande Mas na verdade São três pares De argolinhas Pra Pra quando eu for usar Eu não me perder Eu coloco elas aqui É Não só com elas Mas também Os brincos de bolinha Assim ó Eu costumo colocar os parzinhos Assim Um juntinho com o outro Com a tarrachinha E aí quando eu for usar Eu não preciso ficar Me desdobrando Pra achar os pares Bom Não ficou melhor Organização da vida Ficou até meio Parecendo que tava avançado Mas pra mim Tá ótimo Eu me encontro Facilmente aqui E é isso Agora partiu Fazer a janta Bom meus amores E pra janta de hoje Eu fiz aqui Uma coisa mais básica Mas que a gente ama Arroz branco Estrogonofe de carne E batata frita No caso A batata frita Não é frita É assada na airfryer Depois que a gente descobriu Essas batatas de airfryer Gente Nunca mais a gente fez Batata frita no óleo Então não tem tanta gordura Querendo ou não Minimiza o estrago Não é mesmo E o estrogonofe de carne Eu fiz bem rapidinho É prático Meu marido ajuda Já picou a carne Enquanto eu fazia o arroz Enfim A janta tá pronta A gente resolveu Comer em casa hoje Não pedir nada Mesmo tendo trabalhado E estando muito cansada Fiz a janta bem rapidinho E agora eu vou jantar Não tem mais nada Pra compartilhar com vocês Então vou finalizar Esse vlog por aqui Eu espero muito Que vocês gostem Que vocês tenham gostado Já deixa seu like Seu comentário Compartilha pra estar me ajudando Se você não é inscrito Já se inscreve Tá bom meus amores Um super beijo pra vocês Finaliza esse vlog Com essas imagens lindas De comida E até o próximo vídeo Tchau Tchau